Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu estou fora da fazendinha. Eu estou no consultório da doutora Camila, fica do lado da fazendinha na cidade. E hoje eu vim aqui fazer um procedimento, porque depois que a gente completa 50 anos, tem que mudar muita coisa. O canal da fazendinha ganha muitos prêmios, mas hoje quem ganhou o prêmio foi eu. E quero mostrar para vocês também o resultado. E hoje ela me presenteou com Botox. E agora Camila também vai falar desse procedimento. Sei pessoal, muito prazer. Meu nome é Camila, tá? O Serginho, ele recebeu umas críticas, né? Como vocês que acompanham o canal devem ter visto, né? De uma inscrita no canal que criticou o fato dele estar com os dentes sem arrumar, da idade, né? E o Serginho é super alto astral, tem autoestima boa, só que não deixa a pessoa ficar chateada, né gente? Uma crítica dessa. Então, a gente aqui do doutor Lima, estamos dando uma recauchutada no Serginho, tá gente? Ele vai ficar gato, lindo, sem rugas. E de 50 anos, ele vai aparecer 40. Então, eu vou fazer a aplicação. Botox, na verdade, é uma marca, né? O nome, na realidade, é uma toxina botulínica, tem várias marcas, tá? O Botox, ele elimina as rugas de expressão, que são as rugas hiperdinâmicas, tá joia? Então, tem algumas na testa, né? Levanta a testa, tem bastante aqui, sorri, vira de lado pro pessoal ver algumas aqui, né? Então, a gente faz a aplicação dessa toxina botulínica nessas regiões e paralisa essas rugas hiperdinâmicas. É um tratamento também preventivo, pra essas rugas de expressão não virarem rugas fixas, porque a gente paralisa, né? A musculatura, então, quando não faz esse movimento, então as rugas não vão aparecer, entendeu? É, explicando assim, de uma forma mais simples, mas espero ter sido clara, qualquer coisa, estou à disposição para esclarecer, tá bom? Um abraço. Gente, eu quase sortei a doutora Camila aqui, mas é por quê? Ela falou que ela vai tirar um pé de galinho, ela vai tirar um galinho inteiro aqui. Mas eu acabei de falar com ela aqui, se não der resultado, eu não trago pro canal. Isso eu falo com todo mundo. Por quê? A gente tem que ser verdadeiro. Parar com fake. Aqui, tem gente aí que faz um procedimento e coloca filtro. Não vou colocar filtro, vocês vão ver da maneira que é. E outra, você que está assistindo esse vídeo aí, eu estou de boneco, então dê um jeito de pôr o cabelo, porque o resto é cabelo que eu estou fazendo. Daqui a pouquinho, né? Vai passar alguns dias, lógico, e vocês já vão ver o resultado nesse vídeo. Isso aí, porque o resultado começa a aparecer a partir de 4 a 15 dias, tá joia? Não é assim, é instantâneo não, tá bom? Aqui está o Botox. Não sei se dá pra vocês verem aí. A doutora Camila pediu pra eu estar mostrando. E agora eu já estou preparado pra sofrer. Sofrer um pouquinho. Daqui a pouco eu falo com vocês como que for. Pronto, pessoal, terminamos. Doi só um pouquinho, é tipo uma fisgadinha de uma formiga. E é bem rápido, eu ainda perguntei à doutora Camila, nós já terminou? Daqui a pouquinho, vocês vão ver como que ficou o resultado. Isso aí, vamos torcer pra ficar top, porque ele já me ameaçou que se não, não tiver resultado, ele não posta o vídeo, gente. Então, vai ter que ficar bom, hein? É isso. Uma pergunta que não quer calar, e todo mundo faz essas perguntas. Camila, quanto tempo, depois que saiu o resultado, que eu tenho que colocar o Botox de novo? Porque agora, gente, eu estou presa a ela o resto da vida. Tomara isso aí. A durabilidade do Botox é de 3 a 6 meses, mas a durabilidade média é 4 meses. Porque essa variação de tempo depende do organismo da pessoa. Quanto mais acelerado é o metabolismo, mais rápido a toxina é liberada e volta ao normal. Então, cada um tem um tempo diferente do outro. Aí, fazer e a gente observar, e cada um vai saber quanto tempo vai durar. E sempre é bom estar refazendo, até mesmo por causa da questão preventiva do Botox. Então, tá bom, gente. Até daqui a pouquinho com o resultado. Pessoal, como eu falei no início, se não tivesse tido resultado, eu não iria subir o vídeo para o canal. Mas eu super indico a doutora Camila, que fez um excelente trabalho. E o contato dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Agora, só falta aparecer um outro profissional para dar um jeito na minha poqueteia. Tô brincando, mas se aparecer, a gente abraça com tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo.